Está encantado, não é? Eu disse que você se encantaria. Então vamos para a festa. Tem muito mais momentos especiais para você conferir comigo. Agora chegou a hora de celebrar o amor em uma noite de luxo, glamour e muito romantismo. A festa, ao estilo romano, surpreendeu e encantou. Logo na chegada, recepcionistas vestidas com figurino idealizado e confeccionado pela noiva entregavam mimo aos convidados, além da organização ímpar comandada pela talentosa e linda cerimonialista Bárbara Schettino. Para trazer os convidados ao tema proposto e viver uma noite apaixonante na Roma Antiga, o teto do cerimonial foi revestido por milhares de mini lâmpadas de LED que criaram o efeito de um céu estrelado. Peças decorativas escolhidas com grande zelo, especialmente para a ocasião por Gisele Ferretti, que mergulhou com toda sua alma na preparação do evento. Estátuas, detalhes ricos e minuciosamente programados para revivermos a antiguidade. Gisele Ferretti surpreendeu e deu um verdadeiro show. Gisele Ferretti O irretocável serviço de buffet ficou por conta das irmãs Cida e São, do buffet sabor de festas. A qualidade dos alimentos e das bebidas e a arte do bem servir aos amigos queridos foi reproduzida nesta noite. O serviço atendeu com fino coquetel, além dos tradicionais bombons finos diversos e do grandioso Bolo dos Noivos, que juntos compuseram a luxuosa Sala de Doces, também confeccionado pelas talentosas irmãs Cida e São. Eu queria parabenizar desde já a Adriana e a Dionísio por esse momento, por essa união. Quero que Deus abençoe ele sempre e que esse novo casal, como nós chamamos de casal pertel, seja feliz para sempre, que o amor dure por muito tempo. Eu desejo para eles que a felicidade desta noite se repita na vida deles, porque nós sabemos com o casal o quanto eles estão felizes e sonharam com essa festa. Então eu desejo que continue e seja repleta essa vida de casal deles, de felicidade. Aproveito também para poder parabenizar a Adriana e o Dionísio, que fizeram uma festa maravilhosa e que todo mundo que está aqui dá para ver um sorriso de todo mundo, que foi feito para a gente também. Então a festa está linda e a gente agradece a eles também a festa. Eu quero dizer para você, Adriana, que eu que acompanhei toda a trajetória, vejo hoje a sua culminância tão linda. Parabéns pela vitória, parabéns pelo amor, parabéns pela escolha. Junísio, parabéns, Adriana, parabéns. A gente está muito feliz, a festa está linda e assim, as colunas da Grécia, as colunas estão lindas. Adorei as sapatilhas prateadas, eu vou usar. Hoje não, mas eu vou usar, eu prometo. Eu dancei a música que você pediu, mas parabéns, obrigada pelo convite. Nós estamos aqui e agradeço. Parabéns, felicidades e um beijo enorme. Você, doutor Cobre, qual a mensagem que deixa para o casal? Irmão, parabéns. Adriana, parabéns. Meu pai sempre falava uma coisa, meu filho, coração de ouro com ouro. Então, você é um cara maravilhoso, especial. Adriana, você é uma pessoa fantástica. Parabéns, né, que vocês cultivem o amor, a harmonia e que exerçam essa cumplicidade na família que você já tem. Que vocês sejam felizes para sempre. Um abraço. Parabéns, né, que vocês sejam felizes. Registrar todos os mínimos detalhes de tudo que foi cuidadosamente preparado representava também um grande interesse dos noivos. Eternizar estes momentos requer registros preciosos e clicados com muita sensibilidade. Assim, o casal escolheu a Focus Produções para desempenhar esta importante função. O evento contou com uma grandiosa estrutura de sonorização e iluminação sob o comando de Rodrigo Nobre, da Nobre Som. Além da animação da banda showbair e Lady Lux, sem contar com o fechamento em grande estilo feito pela MUG, a escola de samba campeã do Carnaval Capixaba 2013. Uma noite de pura alegria. Pois é, o amor é realmente lindo quando a gente encontra uma pessoa que nos faz ainda melhor. Aqui do meu lado, duas pessoas que se encontraram e se tornaram ainda melhores, se é que é possível, porque eles são realmente maravilhosos. Adriana, conta pra mim como tá sendo, né? Viver essa emoção, esse momento que a gente sente o amor no ar. Olha, essa experiência é única. Eu estou extremamente emocionada com o trabalho de toda a equipe. A festa ficou maravilhosa. Adoro o trabalho de vocês. Eu gosto do seu astral, Elisângela. Quero te dar os parabéns pela cobertura desse evento. Eu amo você, de coração. Vai fazer chorar. Ah, não, imagina. Você é minha amiga do fundo do coração. Eu sei, você também. Gente, não estava no script isso, viu? Te adoro, Elisângela. E olha, obrigada pela equipe de vocês, realmente maravilhosa. Obrigada pela Bárbara, perfeita, pela Gisele, Maria Helena, por toda a equipe que participou dessa festa. E, acima de tudo, eu quero agradecer a todos os convidados que vieram aqui, que saíram de suas casas, fizeram todo esse sacrifício pra sair aqui com a gente. Eu quero agradecer a todos que compareceram nessa festa. Muito obrigada. Pois é, essa festa foi muito planejada. Está acontecendo assim de uma forma impecável. A gente sente o astral dela mesmo. Pra você, depois de viver todas essas emoções da noite, como dá o coração. Realmente foi a realização de um sonho. Um sonho muito esperado. E eu amo cada convidado que veio aqui. E a felicidade é tanta que dá pra dividir com cada um deles. E, realmente, nós colocamos cada um dos convidados aqui dentro do nosso coração. E eu espero que cada um deles se divirta. E que levem isso dentro do coração e que tornem isso dentro da vida deles. Que foi muito bonito o que nós fizemos aqui pra cada um deles. E esse amor, gente, ele começou há muitos anos. Ele se desencontrou e se encontrou de novo. Então, a história de vocês já é muito bonita. Então, parabéns. Que Deus abençoe, assim, ricamente a vida de vocês. Essa nova trajetória. Com muito mais amor. Com muitas bênçãos. Que a família cresça ainda mais. Muito obrigada, Elisângela, pela brilhante cobertura. Obrigada mesmo. Um beijo. Parabéns. Um beijo pra vocês aí, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria. Amor, a palavra que traduz toda a história de Adriana e Dionísio. Presenciar um sentimento assim, tão intenso e verdadeiro, Nos alegra e emociona. E o mínimo que podemos desejar É que sejam felizes para sempre. Realte o que você tem de melhor. Realte o que você tem de melhor. Num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, Com atendimento diferenciado. Isso somente no espaço VIP Salão Estética, Onde você é a estrela. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, Próximo ao Bradesco. 3722-1977 Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, Boa noite. Obrigado.